Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, costar. Vai, vai, Armando. Sobe Procura só De uma posição que eu procuro a minha Tem gente aí Ih, cara, tem gente aí Desculpa aí, tá? Estou fazendo aqui uma ligação aqui Deu um problema na parte elétrica Na parte elétrica aqui é rapidinho aí, tá? E eu e o Armando aqui, vamos lá Vamos lá Então o negócio é o seguinte Nós vamos pegar esse fio azul E vamos colocar no vermelho Então azul com vermelho O que você não pode é o seguinte É encostar esse fio branco aqui em lugar nenhum Você quer ver o que acontece se você encostar? Vamos ver Pô, meu O que foi? Pô, você está dando um choque aí na minha bunda, né? Estou choca na sua bunda? Claro, meu, pô Armando, o que você faz? Pô, Costa, eu falei para você não encostar Eu estou explicando para ele que não era para encostar o fio Você encostou? Você faz isso aí Rápido Rapidinho Só mais um fiozinho aqui a gente já termina Vamos lá Olha o branco, olha o que acontece com ele, Costa, ó Que foi? Cês é f*** Tomei um choque aqui, pô Aonde você tomou choque? Na puta, ó Tá errado, ó, ó Cê viu? Olha aí, o que você fez, Armando? Eu, Costa Você, Armando? Eu, Costa Eu, Costa, eu tenho um choque aqui na bunda aqui, né? Aí, né? É, Armando Encostar Cê mandou encostar e encostou, Armando Deixa eu usar o banheiro primeiro Se chegar e depois se mexer aqui Tanto tempo eu vim aqui Tudo bem, é o último teste Fica bom Último teste aqui Vamos lá Olha o que que acontece, ó Vai, Costa Ó, meu irmão, que é isso? Tô c*** aqui, eu tomei um choque Tô mexendo aí da choque na privada O que que aconteceu? Ah, volta a c***, viu, meu? Olha, olha, olha Cê C***, meu Que que foi? Que que é isso, meu? Tomei um choque aqui, ó Como um choque? Ah, um choque porque o tipo de choque na bunda aqui, pô Cês são loucos, meu Ah, e pegou na água aqui da bacia Vem cá, tá bosta e tá na cara de vocês aí, pô Que isso, ô, louco, meu Cês tem coragem de fazer isso Se a gente encostar o branco aqui Olha o que que vai acontecer, ó C***, 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 c*** C***, c***, c*** C***, c***, c*** Ó, deu Que queimou aqui, rapaz C***, c***, c*** Foi ele, foi ele mesmo Não, 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 não.